Olá pessoal, hoje dia 4 de março de 2024 vim aqui na barragem de Jati para fazer atualizações para vocês a respeito das águas que descem sentido a Paraíba e Rio Grande do Norte desde já eu quero agradecer a você que contribuiu então foi por isso que eu consegui chegar até aqui por causa da sua ajuda, tá bom? então Deus abençoe, compartilhe o vídeo, deixe o like e se inscreva no nosso canal vamos para o vídeo pessoal, nós estamos aqui direto da barragem de Jati eixo norte da transposição do rio São Francisco hoje dia 4, segunda-feira, olha aqui no relógio aqui segunda-feira, 4 de março de 2024, acho que dá para vocês verem aí né às 13 horas e 44 minutos agora desse dia 4 de março de 2024 mostrando para vocês, ali é o vertedouro por onde desce a água para Paraíba e Rio Grande do Norte, aqui no eixo norte então como vocês podem ver não está indo água sentido a Paraíba e Rio Grande do Norte fazendo atualizações para vocês hoje dia 4 pessoal, olha aí a situação como está mais uma vez aí, sem descer a água para Paraíba e Rio Grande do Norte o motivo, não sei dizer primeiro porque a gente não tem mais permissão de entrar na barragem de Jati na época do governo do presidente Bolsonaro todos os youtubers que faziam cobertura da transposição do rio São Francisco eles tinham o acesso liberado para fazer vídeos na barragem, para fazer vídeos no canal então sempre a gente vinha aqui, se apresentava nessas aberturas que tem aí e o pessoal liberava para a gente ir trazer as informações para vocês mas hoje não é mais liberado gravar nas barragens, inclusive nessa barragem aqui não tenho mais permissão para entrar, mas vou fazer umas imagens com o drone para vocês verem então hoje dia 4 de março de 2024 a situação é essa aí o vertedouro, que eu chamava as cascatas de Jati olha aí a situação como é que ele está hoje vocês estão vendo que está seco, só tem um urubu lá voando então está nesse estado hoje dia 4 de março de 2024 então peço a você que compartilha o vídeo nos ajude através do Pix pessoal para que possamos manter esse trabalho de divulgação trabalho de divulgação independente a gente faz o trabalho porque vocês nos ajudam então contribua porque eu preciso da ajuda de vocês hoje mesmo rodei 70 quilômetros de carro até chegar aqui vou ter que rodar mais 70 voltando então sem a ajuda de vocês fica praticamente impossível a gente manter esse trabalho mas graças a Deus que meus seguidores sempre contribuem sempre ajudam o canal então o Pix está fixado aí para vocês verem tem o Pix aí do nosso canal então essa é a água que está indo para Paraíbe e Rio Grande do Norte para falar a verdade nem indo está, né pessoal? está parada a água está parada está chovendo bastante nesse período aqui no Nordeste por isso que está tudo verdinho aí a vegetação toda verde então aí é descendo sentido a o Paraíba e Rio Grande do Norte lá à frente tem uma barragem por nome Atalho então dá para vocês verem que está sem liberação de água já mostrei o vertedouro vazio hoje dia 4 de março de 2024 nós estamos aqui direto da barragem de Jati eixo norte da transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará mostrando para vocês como é que está a situação de momento, tá bom? então se inscreva no nosso canal deixa o like se inscreva na nossa página no Facebook e compartilhe nas suas redes sociais vou trazer as imagens com o drone agora para vocês verem como é que está vamos lá meu povo ee-hoo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí